Música É um trabalho de aproximação que o Cruzeiro tem feito de aproximar a torcida do clube E essa é uma dessas ações, é trazer o torcedor para dentro do clube, aqui para a Toca da Raposa Que é a casa do Cruzeiro e por que não dizer a casa da nossa torcida também Música Nível fraco, eu vim da Europa agora né, tive recentemente, fui contratado aí Brincadeira gente, foi muito legal, pra mim é uma alegria, sou cruzeirense assim É muito legal a gente vir jogar no clube que a gente torce assim, é uma coisa muito bacana, muito prazerosa Foi uma manhã inesquecível Música Música